Os melhores momentos de Masalop. Nesse caso, leve o doutor Vieira que ele vai lhe explicar melhor. Eu e naquele advogado? Mas nunca. E outra vez que eu vou estar lá, eu quebro a cara dele. Quando se trata de receber dinheiro, deixa-se as brigas de lado? É. Agora eu vou para casa, vou lavar o pé, vou dormir e amanhã eu vou lá. Mas está chovendo muito. Você não pode sair agora, pode até ficar doente. E logo hoje que eu fiz uma esfregação de remédio quente no peito. Eu passei óleo de sucuri. É, mais uma razão para você não sair. Engraçado, eu nunca esqueço do guarda-chuva. Hoje eu fui esquecer. A sua não tem um para me emprestar? Uma capa? Não tenho. Também não tem nada nessa casa. Fique aqui. Assim se sentirá bem protegido. Não, eu não posso ficar. Não vou deixar você sair. Hoje você vai passar a noite aqui. O quarto é este. Fique à vontade. Eu agora vou dormir. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. O quarto é esse! O que é isso? 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 O que é isso?